Música Ao meu querido Sergipe, faça a minha saudação Capital Aracaju, que amo de coração Frei Paulo e Campo do Brito, Simão, Dias e Pião Nossa Senhora da Glória, a capital do sertão Música São Francisco e Pirambu, Siriri e Flapia Canhó, Batei Lai, Lagarto, Buquim, General Mainá Muripeca, Kidaban, Vera, Nova e Arauá Lembro de Poço Redondo, meu querido lugar Música São Domingos, Macambira, Cristina, Priumba, Luba Estância, Itapuranga, Rosário, Japaratuba Maruim, Areia Branca, Brejo, Grande, Pacatuba Capela e Riacho é lugar a Arujim e Patuba Música Monte Alegre, Carira, Poço Verde e Adorado Nossa Senhora de Lourdes, Santa Amaro e Salgado Laranjeira e Santa Rosa, Bicumbo eu estou lembrado São Cristóvão e Santa Lúcia, orgulho do nosso Estado Música Música Piriri, Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores Craco, Cardoso, Ribeirópolis, Cedo e Malhada dos Bois E a Cidade de Neópolis Música A Cidade de Socorro, Cidade de Aparecida Do Mato, Giro e Pedrinhas Duas cidades queridas Temos do Bias Barretos Jamais será esquecida Santana do São Francisco Tesouro da nossa vida Música Saldo, Barra dos Poqueiros Ilha das Solis também Pedra mole, muita bonita Itabaianinha convém Indi, Arobi, Amparo Riachão do Dandas tem Japó, Atã e Divina O Aleixo eu quero bem Música 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 Setenta e cinco cidades Desde meu sergipo amado Que eu amo de coração O seu povo é educado É o estado mais lindo Desde Brasil adorado Receba neste momento O meu abraço apertado Um abraço em nome Calvário Doutor Marcial Alves E toda vaqueirama de Poço Redondo Música 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 Tchau, tchau